Voltando à coisa da narração, teve algum gol que o senhor diria que foi o mais bonito da sua carreira? Que o senhor narrou? Ou o mais importante? Ah, teve muitos, teve ganho, e nossa, foram milhares, eu já narrei milhares de gols, né? Milhares de gols, né? Já narrei milhares de jogos do Cruzeiro, principalmente, né? Seleção Brasileira, esse caso, tudo. Mas é um gol que eu narrei, que me impressionou muito, foi em 1991. O Cruzeiro venceu o River Plate de 3 a 0 aqui no Mineirão. Ah, final da Supercopa, jogo de volta. Perdeu lá de 2 a 0 e fez 3 a 0. Então, foram os gols que eu narrei com muito sentimento, com muito amor. Meu filho estava perto, meu filho mais caçula, Luciano, estava perto de mim. Que idade ele tinha? Ele tinha na época, acho que 15 anos, né? Então, eu fiquei, foi emocionante aquele gol, principalmente do terceiro gol, né? O terceiro gol foi para o gol do... Aquele... Charles. O Charles pegou a bola, foi levando. Mas Charles, pera a direita, passou para o primeiro, passou para o segundo. Grande arrancada de Charles. Venetrou, lançou. Aquele atacante que marcou o gol. Macalé, não sei. Tirego. O Martílico, que foi de São Paulo. O Martílico, sensacional. Foi sensacional. Esse foi o gol que me deixou... Mas também teve outros, aquele gol do Giovanni contra o São Paulo. Miller o aconselha. Miller o aconselha. Quer dizer, aquele gol do Giovanni ficou. Tem muita gente que fala, Alberto, eu sou cruzeirense, depois que eu ouvi a narração daquele jogo com você e tal, 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 tal. Eu sou... Deus me protegeu demais. Amém. E continue me protegendo. E continue me protegendo.